Prefeito da capital paulista conversa com Carla Bigado. 2022 foi um ano de desafios para todo mundo, né? Para você, para mim. Aí eu olho para o que eu realizei, enfrentei, parece ter sido tão pesado. Aí eu tento fazer o seguinte exercício, me colocar no lugar de outras pessoas. Por exemplo, prefeito de uma grande cidade, vai. Imagina ter que lidar com tudo que a gente lidou nesse ano, acrescentando todas as buchas de uma cidade como São Paulo, por exemplo. Então a gente está justamente em contato com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Prefeito, muito obrigada por nos atender. Como é que foi esse 2022? Oi, Carla. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Foi um ano desafiador, mas foi um ano que a gente pode estar encerrando ele, comemorando coisas boas. Lembrando, Carla, que a gente veio de um ano que acumulou coisas de 2021, que foi o ápice da pandemia. E em 2022 a gente teve que pegar o carnaval no começo do ano, a diapa abriu, porque não teve condições de fazer no início do ano. Enfim, foi um ano que a gente teve nossos problemas, mas no decorrer dele as coisas foram melhorando, do ponto de vista da gente controlando a pandemia, que a gente ainda tem, mas hoje num cenário de muito maior tranquilidade. e muitos avanços, desafios enormes. Você pega, por exemplo, a gente estava sem contrato para fazer a questão da manutenção dos semáforos. O que é uma cidade com 7 milhões de carros? Eu querendo fazer o contrato da reformulação do semáforo, aí no fim a gente conseguiu. Eu querendo fazer o contrato com relação ao recapeamento. A gente estava, desde o ano passado, tentando fazer. Esse ano a gente conseguiu assinar o contrato e começamos a fazer o maior programa de recapeamento da história da cidade. Ou seja, demandas que, inclusive, a Band sempre trazia muito para a gente com relação ao público, aos seus ouvintes, telespectadores, e que a gente foi aqui, no decorrer do ano, conseguindo destravar e fazer com que a gente pudesse colocar no rumo e colocar as ações da cidade para fluir e dar uma melhor condição para as pessoas que trabalham, moram, visitam essa cidade imensa e maravilhosa. É justamente isso que eu vou fazer, viu, prefeito? Me utilizar, na verdade, da voz dos nossos ouvintes para algumas cobranças. É claro, o senhor citou aí o programa de recapeamento. A cidade continua ainda muito problemática nesse sentido. O senhor falou sobre a assinatura do contrato. Será que a gente vai ter em breve, em 2023, em que momento de 2023 a gente, de fato, vai sentir essa melhoria no asfalto de São Paulo? Olha, Carla, a gente começou com 11 frentes. Como São Paulo é uma cidade que não foi planejada, ela é bastante complexa, todas as ações que a gente precisa fazer de grande vulto gera um certo desconforto para as pessoas. Por que eu digo isso? Quando a gente entra no recape, eu tenho que parar a via. Então, eu só consigo fazer o recape das 10 às 4 da manhã. Então, eu não consigo ter velocidade até começamos o processo fazendo 11 vias de uma forma conjunta. Agora, a gente vai passar essa semana para 30 vias. E a gente vai chegar no começo do ano que vem, em fevereiro, completando 5,6 milhões de metros quadrados recapeados na cidade. E a gente vai para a segunda etapa, para os outros mais 5 milhões de metros quadrados. Então, está fluindo bem esse processo. A gente só não conseguiu acelerar mais por conta dessa questão logística. E demorou um pouco, né? Era para eu ter iniciado esse processo de recapeamento no ano passado. Mas a gente vai até o final de 2024, sem parar, fazendo recapeamento em várias vias. Vamos recapear todas as marginais. Nós teremos 20 milhões de metros quadrados na cidade recapeado até 2024. 2024, portanto, o ano que vem, de 2023, será o ano de 365 dias de recape na cidade. Então, a gente já tem que pedir paciência, né? Para a pessoa, para o morador de São Paulo, porque vai ser um ano de obras. Então, 2023 vai ser um ano para acelerar o processo desse recapeamento, mas dar uma freada, então, na velocidade do trânsito. Ah, Carla, vai ter. Muito bom que você falou isso, porque eu já queria pedir aqui para as pessoas um pouco de compreensão. A gente precisa fazer esses recapeamentos, né? Porque tem tudo a ver com a questão da comodidade das pessoas, mas também tem a ver com a questão de segurança no trânsito, tem a ver com a questão de uma cidade mais bonita, né? Uma cidade mais fácil de você conviver e transitar aqui. A gente vai ter muitas obras de corredor, né? Vamos fazer corredor Rádio Auleste, corredor Airicanduva, corredor Imirim, corredor Amador Bueno. Nós vamos fazer a... Olha, Carla, olha o que eu vou te falar. Nós vamos fazer 60 reformas de viadutos e pontos. A gente está preparando a cidade para a gente não esperar ter um acidente para poder intervir. Nós estamos fazendo já as obras de recuperação, de reparação antes. Então, a gente vai ter 60 viadutos que em algum momento eles terão que ser interditados, recapeamento. Eu sei que isso vai ser muito difícil para a população, mas é necessário para que a gente possa ter uma cidade com segurança mais bonita e com uma condição melhor de se transitar. Ah, eu vou aproveitar, então, que a gente está falando sobre trânsito e vou perguntar da faixa azul para motos, né? Se ela vai se estender também para outras vias que têm características similares ao corredor Norte e Sul. O balanço foi positivo, né, da faixa azul para motos? Muito, Carla. Foi uma experiência positiva. A gente estava com bastante receio de qual seria o resultado, mas, às vezes, é necessário você usar e, às vezes, correr o risco de... Eventualmente, dar errado, mas ainda bem que deu certo. Caiu drasticamente o número de acidentes. A questão de acidentes das pessoas com motos é algo muito preocupante. Hoje, na cidade de São Paulo, nós temos 6,5 pessoas para cada 100 mil habitantes que morrem, não só de moto, tá? Mas, de uma forma geral, em acidentes relacionados ao trânsito. A gente tem uma meta de chegar em 4,5 por 100 mil habitantes. Saiu agora, essa semana, o relatório da CPI dos aplicativos. Um depoimento de uma médica do Hospital das Clínicas, ela relata de que o Hospital das Clínicas aumentou em 60% o número de atendimentos de pessoas que dirigem moto, que trabalham em aplicativos, né? Porque entrou essa questão, por conta da pandemia, muito mais forte. Então, a gente precisa ter uma atenção muito especial para essa questão dessa mobilidade dos motociclistas. E a faixa azul, a gente fez na 23 de maio, na Bandeirantes, né? Está ampliando, ainda está em fase de estudo. É bom relatar isso, Cláudio. Não está definitivo. O Senatran precisa ir dando autorização. Como é uma inovação, precisa ir fazendo e vai dando as autorizações, ao acompanhamento. E a gente já percebeu até aqui que é um sucesso. A gente vai, com certeza, ampliar pela cidade, visando muito essa questão da segurança do motociclista. É, porque aumentou demais mesmo o volume de motociclistas e muitos deles não têm experiência, não têm prática, né? Para circular pela cidade. A gente percebe isso no dia a dia, em qualquer horário. Agora, aproveitando que a gente falou sobre efeitos da pandemia, as dark kitchens também. Esse é um outro tema que chamou muito a atenção, né? Ao longo desse 2022, regulamentação. O texto que regulamenta a atividade, ele foi aprovado para novas empresas, porém, moradores de áreas onde já há essas cozinhas instaladas, eles temem que nada mude e mais. Eles ainda citam, prefeito, propostas de vereadores para anistiar de vez alguns empresários. Existe a possibilidade disso acontecer, de a gente retroceder com relação a essa legislação das dark kitchens? Não, Carla, a possibilidade é zero. É muito importante a gente dizer que em todos os locais, ainda mais numa cidade desse tamanho, de 12 milhões e meio de habitantes, a gente não pode ter nenhuma atividade que ela não tenha regulamentação. E a regulamentação, tanto para o empreendedor como para a população. Por conta da pandemia, a questão das dark kitchens começaram a surgir por toda a cidade, não só em São Paulo, no mundo inteiro, e não tinha uma regulamentação, uma atividade nova. Então, tinha locais com 30, 40, 50 cozinhas, aquele monte de moto na porta das pessoas. Não havia uma legislação específica para isso. O que eu fiz? Fiz um decreto, falei, ó, para, não dá mais autorização para nenhuma atividade com relação a essa questão das cozinhas, no condomínio de cozinhas, e vamos regulamentar. Mandei um projeto para a Câmara Municipal, a Câmara fez várias audiências públicas, várias discussões, e chegou-se no entendimento aonde pode ter dark kitchens no máximo 10 cozinhas, portanto, não pode mais 20, 30, 40, no máximo 10, que tem que ter no mínimo 12 metros quadrados cada cozinha, e tem que ter no mínimo uma vaga de moto para cada 12 metros quadrados. Portanto, a gente reorganiza. Além das outras questões, Carla, que é obrigatório ter o filtro da chaminé para óleo, a questão de barulho, ter o banheiro para os funcionários, para o motociclista. Então, a gente regulamentou. Algumas pessoas falaram, nossa, agora o prefeito Ricardo Nunes está colocando dark kitchens. Não, isso já existia. A gente só fez com que uma atividade que estava sem regulamentação fosse regulamentada do ponto de vista de atender o empreendedor e também não deixar ter incomodidade para o morador. Certo. Agora, quem já estava operando também tem que obedecer a essas normas, certo? Exatamente. Ele tem um prazo para operar e é uma atividade que, quando ele vai renovar a licença de funcionamento dele, que é anual, ele vai ter que estar dentro da nova regra. Evidentemente, a gente tem que ter uma cidade com segurança jurídica. Quem fez aquele empreendimento, ele fez na regra daquele momento, ou seja, quase que sem regra, né? A partir do momento que tem uma nova regra, também a gente não pode chegar lá e fechar, é preciso dar um prazo para as pessoas se adequarem à nova legislação, à segurança jurídica, é importante. O empreendedor, ele é fundamental para gerar emprego e renda, só precisa ser regulamentado para não gerar incomodidade. Ah, então isso é muito importante para esclarecer também os moradores dessas regiões. Quando os empresários forem pedir novamente a permissão da prefeitura para operar naquele lugar, ele tem que mostrar que está de acordo com a legislação que agora existe, né, prefeito? Então, eles vão ter que atender as regras. Agora, para fiscalizar essas pessoas, prefeito, algo vai ser feito? Novas contratações, por exemplo? Sim, eu vou abrir agora o... A gente já tem, né, 380 fiscais, é um número pelo tamanho da cidade pequena. Eu já pedi para a gente abrir o concurso para contratar mais 500 fiscais. A gestão que a gente está desenvolvendo, que ela é uma gestão onde tem que se manter à ordem, as pessoas têm que ter regra, tem que ter legislação, a gente tem que viver numa cidade desse tamanho com bastante regra para não gerar incomodidade para ninguém. Portanto, a fiscalização, ela estará garantida para que a gente possa dar a cada pessoa, morador, trabalhador, enfim, todos, é uma condição de viver em harmonia. Evidentemente, as pessoas podem empreender, mas dentro dos critérios e regras que não gerem incomodidade. O direito de um vai até onde começa o do outro, né, Carla? Exatamente isso. Prefeito, agora um outro ponto que nesse ano, mais uma vez, né, acabou gerando, enfim, chamou atenção, gerou incômodo e, claro, né, que gera que são as Cracolândias ou a Cracolândia Central. Quais ações serão mantidas no ano de 2023 e que outras estratégias devem ser adotadas, tanto para acolher os dependentes químicos que não saem, né, dessa condição, proporcionar também mais segurança para quem mora nessa região, trabalha nessa região ou simplesmente quer passar, circular por ali, porque essas pessoas têm direito também, né? Lógico. Carla, deixa eu fazer uma pequeníssima retrospectiva. Se a gente pegar lá em 2016, haviam 4 mil pessoas na Cracolândia. 2016, 4 mil pessoas, né? Isso está aí disponível na internet, matérias que a Band fez, outros meios de comunicação fizeram. Hoje, a gente tem em torno de 800 a 1.000. Então, por que que diminuiu? Nós começamos no ano passado uma ação muito forte de uma integração entre Prefeitura e Governo do Estado para que a gente pudesse conjuntamente atuar principalmente em três frentes. Qual que é? Prisão para os traficantes. Entre junho e ano passado até agora já foram presos mais de 160 traficantes. Dentro de um trabalho de inteligência, colocar as câmaras, identificar a pessoa vendendo, é um trabalho bonito da Polícia Civil dentro desse contexto, dessa atuação. Então, primeiro, o prende traficante. Segundo, fazer a reurbanização do local. Nós já estamos revitalizando a Praça Princesa Isabel, já inaugurei, revitalizei a praça ali perto da estação Prestes Maia. Toda essa região central a gente está revitalizando. Os imóveis que eram utilizados na Cracolândia da Cala foram desapropriados. A gente está revitalizando tudo aquilo. A Prefeitura desapropriou todos aqueles nomes. Vários prédios já foram construídos para levar a habitação para lá. Outros estão em construção. Outros terão início de construção. E o terceiro e ponto mais importante, dar atendimento aos usuários de droga, aos dependentes químicos. Eu inaugurei o CAPES aqui na região central. A gente já tinha, inaugurei mais um CAPES. A gente inaugurou mais um CIAT, que é o serviço de atendimento às pessoas de dependência química. Fizemos do Hospital Cantareiro um hospital referência para a internação dessas pessoas da Cracolândia, com 80 leitos. Portanto, fazer o atendimento para que essas pessoas possam ter uma condição de se livrar desse vício tão terrível que é o crack. E a gente fica caminhando. Não, não. É terrível mesmo. E qualquer pessoa pode ser acometida por isso, né, prefeito? Existe muito preconceito. Muita gente que acha que aquelas não são pessoas, mas são pessoas que, infelizmente, não conseguem se livrar desse vício. Agora, o senhor falou sobre prédios, né, que foram erguidos justamente nessa região para povoar mais, para que as pessoas ocupem essa área. Qual é o perfil da pessoa que deve ocupar esses novos edifícios, prefeito? Ali a gente tem um uso misto, pessoas que têm a renda entre um salário mínimo até 10 salários mínimos, né? Essa renda são imóveis do governo de estado e da prefeitura de São Paulo que são subsidiados. Então, a gente está levando... Mas são prédios bonitos, né? Se você olhar ali, aquele prédio em frente, são bebendo... Passo bastante por ali, pela região central. Eu amo o centro de São Paulo, viu, prefeito? Eu gosto. Trabalhei por alguns anos na região central, agora a gente está aqui no Morumbi, né? Na Band, mas é uma área linda, né? A arquitetura é muito bonita e esses prédios também, eles são muito bonitos, de fato. Exatamente. Agora, Carla, o que é importante falar? Eu queria só comentar dois pontos, assim, ainda um do passado e um pouquinho do futuro. A gente tinha uma feira de crack, né? Aquelas tendas com mesas, balanças. Nós colocamos a nossa Guarda Civil Metropolitana, que está fazendo um bom trabalho, na fiscalização, e a gente não permitiu mais fazer as feiras, tendas e mesas. Proibido, tolerância zero com isso. Para que a gente pudesse fazer, junto com a Polícia Militar e o Presidência Civil, todo o trabalho de investigação que possibilitou que eles ficavam escondidos nas tendas vendendo, né? Agora, não pode parar por aí, isso tem que continuar. Nós lançamos um edital para que a gente possa instalar na cidade 20 mil câmeras com inteligência artificial. A grande parte dessas aqui na região central, com muita tecnologia, porque não adianta só pôr policial, 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 é importante, tem sido feito, mas também o uso da tecnologia para que a gente possa identificar as pessoas, ter as ações rapidamente realizadas pela Guarda Civil Metropolitana, Polícia Civil, Polícia Militar, e a gente ter uma região com segurança. Porque se tem ali o usuário, é porque tem um traficante, se tem um traficante, tem um usuário, precisa romper esse elo. É, mas nessa questão das câmeras, né, prefeito, houve um entrave justamente por causa da possibilidade de que haja uma invasão à privacidade das pessoas. Como é que está essa negociação nesse momento? Queria ouvir a opinião do senhor também a esse respeito. Tá, a gente vive num momento, Carla, que é muito importante da democracia de todas as pessoas poderem externar as suas opiniões. Mas o que é importante é que a gente possa, dentro desse debate importante, aberto, fazer as nossas argumentações da importância das ações. Quando a gente olha no mundo inteiro, aqueles locais que fizeram uso da tecnologia, dos sistemas de câmeras, para poder diminuir a criminalidade, a gente percebe que estamos no caminho correto. Eu vou dar um exemplo. Eu tive dias atrás em Buenos Aires, e o Larreta, que é o prefeito lá, o governador, que é uma província, né, ele me dizia que o sistema de monitoramento deles, por exemplo, que vai ser igual ao nosso, identificando a placa e na leitura, saber se aquele carro tem algum registro de furto ou roubo, ele tinha 500 casos por mês de roubo e furto. Caiu para 50, com o uso dessa tecnologia. Você pega Nova York, teve a questão das câmeras, inclusive com o reconhecimento facial, eles deixaram de utilizar, agora estão retornando à utilização por conta da importância com relação a esse tema. A grande questão, Carla, é de que realmente a questão do reconhecimento facial é algo delicado? É delicado. Mas o importante é que a gente tenha uma governança para que a gente não tenha vazamento dessa informação, que essa informação seja utilizada de forma correta, que a gente possa ter tecnologia suficiente, capaz de que não cometa falha. Evidentemente, 100%, não existe nada que a gente tenha 100%, mas que tenha um número muito pequeno e que tenha uma governança para que a gente possa utilizar o que ela pode dar de melhor e não utilizar esse tipo de mecanismo importante da tecnologia para poder gerar algum desconforto para alguém. Mas é muito importante que a gente possa ter ações aqui na cidade, uma cidade de 12 milhões e meio de habitantes, que a gente possa dar segurança para as pessoas. É uma cidade tão avançada, né? Tecnologia está aí. Prefeito, eu queria encerrar com o senhor perguntando o seguinte. É uma situação que se repetiu em São Paulo, na capital paulista, que foi o prefeito Bruno Covas, era vice, assumiu a prefeitura, conseguiu se reeleger, foi prefeito. Infelizmente, a gente perdeu o Bruno Covas e o senhor assumiu também enquanto vice. Então, são dois vices que assumiram, na sequência, a prefeitura da capital paulista. A gente percebeu uma tentativa de Bruno Covas de tentar deixar essa marca dele com relação às creches, né? Tentar reduzir o número de crianças nas filas das creches e tudo mais. Então, eu pergunto para o senhor, primeiro, particularidade com relação a isso, assumir uma prefeitura nesse momento? E o segundo seria, qual é a marca do senhor à frente dessa gestão? Eu acho que a gente vai ter uma marca muito forte da cidade tecnológica, da cidade que está, quando vai fazer o programa de recapeamento, o maior programa da história da cidade, tem tecnologia que a gente faz, escaneia primeiro para saber quantos centímetros de massa a gente vai poder utilizar. Dessa cidade que vai acelerar o processo de licenciamento pelo uso da tecnologia, que a gente vai poder fazer a questão do monitoramento da cidade, nesse momento agora, primeiro de chuva, de telemetria dos piscinões, para a gente poder calcular onde é que a gente tem que atuar para poder ter uma decisão mais acertada. Dessa cidade que vai ter esse sistema integrado de monitoramento, onde a gente vai ter toda a cidade integrada no sistema semafórico, de um sistema inteligente, que o sinal vai abrir aonde tem mais veículos e vai fechar onde tem menos veículos, né? Dessa cidade que vai ter um sistema de informatização dos terminais e dos ônibus, onde a gente põe mais ônibus, onde os terminais estão com mais pessoas e menos onde tem menos. Enfim, o uso da tecnologia é algo fundamental, de ser a smart city com muito avanço. E a questão das creches, aí esse é algo que a gente tem muito orgulho. Também será a marca da primeira infância. Hoje a gente não tem nenhuma criança fora da creche, a gente tem mais vagas do que a demanda, para a gente ter uma ideia como é que a cidade hoje está lembrando que entre 2013 e 2016, Carlos, havia 120 mil crianças esperando uma vaga de creche. A cidade mais rica do Brasil não tinha vaga de creche. E hoje a gente já tem dentro do programa Mãe Paulistana, a mamãe no quarto mês de gravidez, ela já pode escolher qual creche que o filhinho dela vai ficar quando nascer. e de ter agora no recreio, nas férias, por exemplo, das escolas, alimentação para as crianças, nos nossos 58 céus e nas nossas seis unidades por toda a cidade, a criança poder ir lá fazer a alimentação nas férias de janeiro. Enfim, é uma cidade que cuida muito da primeira infância e uma cidade da tecnologia. Bom, perfeito. Prefeito, a gente sabe que do lado de cá, a gente recebe muitas críticas, costuma receber muitas críticas. Então, eu imagino que alguém que esteja assistindo a essa entrevista, ouvindo o senhor agora, esteja fazendo algumas críticas. Eu queria pedir para que o senhor deixe uma mensagem para essa pessoa, para o cidadão paulistano de forma geral. Primeiro que eu recebo muito bem as críticas, isso nos ajuda, né? Acho que a gente tem que ter a compreensão de que a função que eu exerço de ser o grande síndico dessa grande cidade e que a responsabilidade, ela é minha, não é de outro, dos problemas que aqui tem. Que a gente tem que entender que nós precisamos nos esforçar, que eu tenho trabalhado 15 horas por dia, que eu sou um dos primeiros a chegar na prefeitura e dos últimos a sair, para poder atender a demanda das pessoas e que elas são bem-vindas. E que a gente precisa também ter uma compreensão de que é preciso ter um trabalho conjunto, da imprensa, da sociedade, do poder executivo, do poder legislativo, dos órgãos de controle, para buscar um objetivo. Nosso objetivo qualquer é que a gente possa viver melhor, que a gente possa ter uma cidade que tenha condições melhores para cada um viver, com qualidade no ensino, na saúde. Você pega, por exemplo, eu gosto de falar muito, desde 1554, que foi a fundação da cidade de São Paulo, até 2020, já haviam 20 hospitais. Hoje tem 30. Foram 10 novos hospitais. UPAs, até 2016, eram 3 UPAs em São Paulo. Hoje tem 23. Dessas 20 novas, eu inaugurei 9 nesses últimos 12 meses. Eu vou construir mais 15. De que hoje a cidade de São Paulo já faz cirurgia intrauterina, que é algo muito inovador. Que nós abrimos o primeiro centro de alta tecnologia oncológica, Bruno Covas. Que a gente faz 10 mil consultas por mês, 4 mil exames e 400 cirurgias. E lá tem PET scan e faz cirurgia oncológica com robô. Que a gente só encontra isso nos hospitais mais caros do Brasil. Que hoje a gente tem uma condição de saúde que precisa melhorar, mas que avançou muito com relação a poucos anos atrás. E que a gente tem a convicção, a responsabilidade e a humildade de entender que muito se avançou, mas ainda temos muita coisa para fazer. Perfeito. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, muito obrigada, prefeito, por essa entrevista. Desejo boas festas para o senhor. Um 2023 com asfalto repleto de qualidade. Muita sabedoria na aplicação dos fundos da prefeitura. E muita saúde também, prefeito. Um abraço. Obrigado, Carla. Um abraço a você. Sucesso. Saúde.